RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Muito bem, olha aqui, nós vamos para o intervalo, eu peço para vocês mandarem suas dúvidas sobre alimentação, opiniões, enfim, o que vocês quiserem conversar aqui com a Lenice que a gente tira dúvida daqui a pouquinho. Vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta e hoje o assunto aqui é alimentação. Já falamos um pouquinho com a nutricionista Lenice Fajado que vai voltar para responder algumas perguntas. Só vocês mandarem para o nosso celular aí o WhatsApp que está na tela ou então pelo hashtag RDC virou moda e ela vai falar, dar opinião também sobre alguns alimentos que são benéficos, algumas dicas. Mas agora a gente vai falar com o chefe Júlio Rita e com a Juliana Stein que é voluntária do projeto Comida do Bem, certo? Cozinheiros do bem. Muito bem, eu estou hoje péssima, gente. Eu não sei o que aconteceu, mas é para ver se vocês estão atentos. Sim. É para ver se estão atentos. Gente, assim ó, estou bem doida. Vamos lá, tá? Como é que começou esse projeto? Cozinheiros do Bem nasceu em... Cozinheiros do Bem Food Fighters, o nome do projeto. Ele surgiu em setembro de 2015 de um sonho. Na verdade eu trabalhava com gastronomia já há 10 anos e eu tinha um restaurante. E trabalhando no meio da gastronomia, vendo cada vez maior o crescimento da população de rua e sabendo que existem leis que impedem de tu passar adiante as sobras dos restaurantes, né? Por leis que a gente entende até, né? Os riscos que correm, né? Mas é impossível tendo o mínimo de sensibilidade e trabalhando no meio, sabendo que com um quarto da comida que vai para o lixo no mundo, nós conseguiríamos acabar com a fome no planeta e que 40% do que é produzido no nosso país vai para o lixo. Então, assim, são números gritantes e é impossível tu deixar passar de uma forma invisível como é essa população para grande parte da sociedade. Na época eu estava participando de um reality show e eu aproveitei o momento que o meu nome estava na mídia e eu falei, cara, agora acho que é a hora de tentar impulsionar um projeto, porque eu já fazia outros trabalhos voluntários, mas nada ligado à gastronomia, que é o meu trabalho, que é algo que eu amo. E então eu decidi tentar. Na época, no dia 20 de agosto de 2015, eu estava em casa e eu estava assistindo um programa onde tinham mil músicos que tinham se juntado para chamar a atenção de uma banda, para chamar a atenção dos Foo Fighters, por isso o Food Fighters do projeto. Eles tinham se juntado, mil músicos, numa cidade na Itália para chamar a atenção das pessoas e eu gravei um vídeo e falei, poxa, legal, os caras conseguem juntar mil pessoas, mas eu como cozinheiro, por que não tentar juntar mil pessoas para cozinhar para quem tem fome? Na época eu gravei um vídeo, postei numa rede social e fui dormindo. No outro dia, quando eu acordei, ele tinha viralizado, tinha milhares de visualizações e muitas pessoas me falando, pô, vamos fazer, toca ficha nesse projeto, julho e tudo mais. Decidi fazer o projeto, nós tentamos conseguir a arena do Grêmio para fazer o primeiro evento, só que dois dias antes o Corpo de Bombeiros vetou, com toda razão, porque era um sonho um pouco absurdo, de juntar mil cozinheiros com mil fogões e preparar. Nós já tínhamos conseguido juntar um grupo de 600 cozinheiros. Nossa, tudo isso, isso tudo voluntários que foram... Mobilizado, não, mobilizado para esse primeiro evento, né? Só que dois dias antes, como foi vetado, a gente teve que cancelar o evento, que tinha sido criado no Facebook, e eu me lembro que estava chovendo muito no sábado, chuva e frio no sábado, dia 5 de setembro. E a ideia era que cada um preparasse uma porção de carreteiro para cinco pessoas. Então, serviríamos entre mil cozinheiros e cinco mil pessoas, em torno da arena do Grêmio, que tem a Vila Humoaitá, o bairro Humoaitá, Farrapos, né? Que é uma região com desenvolvimento muito baixo da capital. E acabou não dando certo. Mas, como eu já tinha comprado as coisas para fazer a minha parte do carreteiro, eu já fazia um trabalho em parceria com uma ONG que se chamava Sai das Ruas. Eu fazia eventos no meu restaurante e repassava um percentual das vendas para essa ONG que fazia comida para pessoas em situação de rua. E um dos coordenadores do projeto me falou, Júlio, sábado eu faço um almoço embaixo do viaduto da Conceição, eu acho que seria legal tu vir aqui conhecer um dia o projeto. E eu lembrei, deu estado na hora, eu falei, pô, eu estou com isso aqui em casa, sabe? Eu vou sair e vou fazer. E chovia demais no dia. E eu fui, no dia 5 de setembro, chovendo, peguei um Uber, passei num açougue, comprei mais um pouco de carne, comprei mais um pouco de arroz, levei um fogareiro, uma sacolinha e fui para baixo do viaduto. E eles não foram nesse dia por conta da chuva. E eu acabei entrando em contato com os amigos meus que apareceram na hora. Resumindo, no primeiro dia nós servimos 70 almoços. Para 70 pessoas ali, abriu o sol na hora que nós servimos almoço. Foi lindo, estava passando um amigo meu fotógrafo na hora. Essas pessoas, elas já sabiam? Que elas estavam por ali. Olha, vamos dar uma olhadinha nas fotos, ó. Essa foto é da nossa primeira ação. Aham. No nosso primeiro dia. E tem uma concentração enorme de pessoas embaixo do viaduto da Conceição, né? Mas nesse primeiro dia, nós servimos 70 pessoas. E aí chegou lá o nosso amigo que... Tem uma foto ali que está mostrando um ovo frito. As pessoas não entendem o como é difícil alguém na rua comer um ovo frito. Se tu perguntar para uma pessoa assim, tu quer comer o quê? Tu quer comer costela ou tu quer comer um ovo? Uma costela alguém a uma hora acaba dando, mas um ovo frito nunca se doa, entendeu? Nesse dia dessa ação, a gente fritou 800 ovos embaixo do viaduto da Conceição. Nossa, e eu acho que o ovo frito, ele tem uma conotação muito da casa, da comida caseira, do alaminuta, né? Então, acho que deve dar aquele conforto. O que a gente trabalha, assim, está dentro do trabalho da nutricionista que está aqui conosco, a gente tem uma pegada de conforto fúduo. Porque, assim, nós podíamos elaborar um menu de degustação, a gente tem vários profissionais da gastronomia no meio. Seria até mais fácil fazer isso, mas o que a gente faz é tentar levar carinho para essas pessoas. E quem está em situação de rua quer uma comida reconfortante. E através disso a gente consegue levar o carinho. Mas, voltando ao projeto, no primeiro dia nós servimos 70 pessoas e esse cara que fazia os almoços falou, Júlio, daqui para frente é contigo. Eu falei, como assim é contigo? Não, porque eu estou há dois anos aqui embaixo e o máximo que eu consegui foi servir 40 pessoas. Tu no primeiro dia serviu 70. E aquilo tocou no meu coração. Eu voltei para o meu restaurante. Quando eu cheguei no meu restaurante, eu estava dando uma pesquisada em trabalhos ligados à filantropia e eu conheci a palavra Ubuntu nesse dia. Foi muito forte, assim, porque me impactou muito. É uma palavra de origem africana que significa sou quem sou pelo que nós somos. Sou quem sou porque somos todos nós. Era a palavra referência do Mandela. E assim, isso tocou o meu coração. E aí eu falei para a minha esposa, cara, semana que vem eu vou voltar e vou fazer. Ela falou, se tu for no segundo final de semana, tu não vai conseguir parar mais. E aconteceu isso. E é exatamente o que ela tinha razão. No segundo final de semana, nós servimos 200. No terceiro, nós servimos 700. E no quarto final de semana, nós servimos 1.400 almoços. E como vocês conseguem fazer isso? Porque tu tem que contar com um grupo, né? Sim. No início, era tudo muito difícil. A gente chegou a servir 1.400 almoços embaixo do Vendo da Conceição com 7 voluntários. Mas hoje, o Cozinheiros do Bem conta com mais de 300 voluntários. No início do projeto, nós íamos nas quintas-feiras para a Seasa, entrar dentro de tonéis, containers, porque o descarte é enorme. Pegava e ia para baixo dos caminhões e coletava comida própria para consumo, que iria para o lixo, que nem o banco de alimentos conseguia pegar. Como é que vocês fazem isso? Porque a gente entende que haja essa restrição legal mesmo, né? De recolher alimentos. Vocês têm uma autorização? Vocês precisam de uma autorização do seu restaurante? Como é que funciona isso? O Cozinheiros do Bem, hoje, é o coletivo independente que mais ajuda pessoas em situação de rua no Brasil. Sensacional. A gente distribui uma média de 15 toneladas de comida por semana. E, assim, a gente tem alguns poucos parceiros. Até quero, preciso frisar, porque a opinião produtora e a artistaria produtora de humor são os nossos grandes parceiros. Não, pode falar, porque quem faça esse tipo de ajuda para a sociedade, a gente tem que realmente exaltar. São os nossos principais parceiros, juntos da Sodexo, são os nossos principais parceiros do não perecível. As nossas saladas vêm do Hortifruti, vem de uma parceria que nós temos com um sítio, que é a Especialidades Vandréia, que nos doa. E o resto de tudo vem através dos voluntários, através de campanhas, através de vaquinhas. Assim, é um trabalho de formiguinha enorme, mas que hoje nós temos cinco ações semanais. Eu vendi o meu restaurante para tocar o projeto, porque chegou um momento que se tornou inviável tocar sem focar 100% nisso. E a gente hoje tem um conselho de 18 voluntários, não, subi, 19 voluntários. A Juliana é minha filha, participa do projeto. Eu quero ouvir a Juliana depois. Ela está aqui, vai falar sobre a experiência dela. Estou curiosa. É, e assim, é uma luta diária. Hoje ainda nós não somos uma ONG, nós estamos encaminhando toda a documentação para nos tornarmos uma ONG. Porque onde chegou o projeto, ele não consegue crescer mais, infelizmente, sem ter dinheiro. Essa é a verdade. E assim, o projeto acabou tomando uma dimensão pela mídia, caiu no gosto popular. E pessoas do mundo inteiro sabem hoje o que é o Cozinheiros do Bem. E as pessoas falam, Júlio, eu queria trazer o Cozinheiros do Bem para cá. Eu palestro muito sobre o nosso trabalho, viajo bastante pelo país. Então, a gente encontrou uma forma de espalhar essa semente. A gente acredita que o fim da fome está muito longe. Mas, pelo menos, a gente pode diminuir essa desigualdade gritante. E mais do que entregar alimento, o Cozinheiros do Bem procura trazer um resgate de dignidade e proporcionar um carinho às pessoas que são invisíveis na sociedade. O que a gente usa, o alimento, é como uma ponte. Nesses dois anos e nove meses de projeto, nós já tiramos mais de 40 pessoas das ruas de Porto Alegre. Vocês conseguem ter esse retorno também de pessoas que, por meio do projeto, acabaram dando a volta por cima, talvez? Claro, nós temos voluntários que fazem parte do projeto hoje, que estiveram do outro lado da fila. Porque o grande barato do Cozinheiros do Bem é não julgar. A gente sabe que a gente vive num país, numa cidade, num estado, onde uma pedra de craque custa 5 reais e um prato de comida custa 10. Onde uma garrafa de cachaça custa 3 reais e um cobertor custa 15. Então, a principal fórmula do nosso sucesso é entender que as pessoas estão nas ruas, muitas vezes, não é porque elas querem. E que o número de pessoas em estado de drogadição, que muitas vezes as pessoas acham que é o maior, é só de 20%. 70% são de pessoas que tiveram uma desilusão afetiva ou amorosa. Então, assim, hoje a gente vive numa cidade com mais de 7 mil pessoas em situação de rua, onde cada vez crescem mais os números de crianças em situação de rua e idosos em situação de rua. Então, assim, o Cozinheiros do Bem não é um projeto, é uma necessidade. E a gente está aí tentando amenizar de qualquer maneira. Não, vocês já estão levando coisas maravilhosas e se crescer é melhor ainda. Sim. Agora, como faz para a pessoa, digamos, a empresa ainda consegue ajudar, às vezes, com verba, com doações. A pessoa física, ela tem outros meios, ela pode ser voluntária ou ela pode ajudar de outra forma? O que que... quais são os meios de participar? Nem todo mundo tem tempo, às vezes, para se dedicar e ir lá fazer, mas quer ajudar. A gente acredita numa escala de colaboração dentro do projeto, que a pessoa que está em casa agora, assistindo, olhando nas redes sociais, entra no nosso Instagram, no nosso Facebook, Cozinheiros do Bem, compartilha o nosso trabalho, já é uma forma de ajudar. A gente hoje tem 300 voluntários, mas nós temos 5 ações. Para essas ações rodarem com tranquilidade, assim, nós precisávamos ter mil voluntários. Mil voluntários. Então, a gente entende também que o cara que nos doa 10 toneladas de alimento, ele é tão importante quanto aquele voluntário que vai à calçada. Então, assim, gostou da ideia do projeto? Quer viver essa filosofia, o Ubuntu, de entender que a gente está em 2018, no calendário cristão. Até hoje, essa forma de viver egoísta nos levou ladeira abaixo. A gente precisa começar a criar uma consciência de espírito coletivo, de entender que se nós não nos unirmos e parar de pensar um pouquinho em direita, em esquerda, sabe? E viver em pró de uma melhora, seja quem for, que for assumir, que faça pelo bem, que as pessoas comecem a entender que a união vai mudar, vai transformar o planeta que a gente vive no planeta que a gente quer, para os nossos filhos. Isso é o mais importante. Então, a gente precisa de voluntários. Pessoas que entendam, que queiram trabalhar, que queiram ajudar, que tenham tempo, que estejam dispostas e que tenham principalmente amor no coração. Só isso. Olha, gente, eu estou aqui prestando atenção e realmente eu me emociono porque acho que faltam pessoas com esse desapego e essa vontade de ajudar que vocês estão tendo. O projeto é muito lindo, nós vamos voltar depois a falar sobre ele. que tem muita coisa para falar, mas agora nós vamos ter que ir para o intervalo. Então, não sai daí. Já de volta, o papo hoje é alimentação. A gente estava falando aqui com o Júlio Rita sobre o projeto lindo deles, né? Que é a Cozinheiros do Bem, a ONG Cozinheiros do Bem, com a Juliana Stein, que está aqui também, que é voluntária desse projeto. Eu quero saber mais sobre isso. Mas eu volto agora com a nutricionista, com a Lenice Fajado. Eu queria ver contigo, Lenice, assim, essa alimentação que eles têm, além de todo esse lado da dignidade pessoal, do conforto, para eles em termos de saúde é essencial saber que pode contar com uma ou duas alimentações de verdade durante a semana. Como é que tu vê isso? E quão profundo que ser iluminado esse moço Júlio, essa Juliana aqui do meu lado. É uma coisa incrível, assim, a missão, é a missão que tu recebeu, né, Júlio? Nossa, é uma missão. Mas recebeu e tem persistência e dá prioridade a isso tudo. Com certeza. Assim, a alimentação, isso já tira uma pessoa da miséria absoluta. Por mais que não resolva a fome, resolve, né? Do mundo, resolve, tira-se as pessoas daquela miséria absoluta. Que eu fico imaginando, assim, quando eu não tenho nada para comer, que já tive contato na minha época de estágio nas vilas, que tinha uma mãe que dizia, eu tenho cinco filhinhos, e eles choram de fome, eu faço um chazinho quentinho e acalma. Então, ela aprendeu a usar folha de laranjeira e tal. E leite, não, senhora, não. Mas eles se acalmam depois, param de chorar. Então, realmente, é uma grande emoção. Acho que quem trabalha com alimentação já é um pouco chamã e trabalha com todos os elementos ali, as ervas, o fogo, a água. E com essa essência, essa consciência, eu acho que muitos têm consciência. E aí a gente já sabe que a nutrição tem uma grande profundidade. Começa pelo cordão umbilical, o seio de mãe, e vem nessa coisa acolhedora que o Júlio serve. E parece que tua garota propaganda, né, Júlio? Me contrata, você é voluntária. Não, é verdade. Mas é a profundidade da nutrição, ela não é uma coisa especial. Quando tu fala no coaching, no coaching nutricional, ele também tem todo esse lado humano do apego e da relação que a gente tem com a comida, que é o que essas pessoas que o Júlio ajuda também passam a ter de se sentirem, de se sentirem gente. Acolhida de pessoas. É ser humano que tem o direito, que tem alguém cuidando deles. E aí que a gente discrimina um pouco. Por exemplo, quem tem a compulsão, ou quem tem a voracidade por açúcar, é uma coisa de amor. TPM da mulher que baixa a magnésio, que ela procura chocolate, que ali tem os elementos de magnésio. Tem uma série de curiosidades. Eu estou, assim, só cutucando as pessoas para elas curiosarem, ficarem curiosas, para irem sempre em frente e estudar mais essa interação alimento comigo. Porque, às vezes, é o alimento que provoca algumas coisas comigo. Não sou eu que estou provocando tão assim o alimento. O Júlio já tem que ser grande, porque o coração dele não cabe no planeta inteiro. Ah, pois aí, tá. Coração grande. Vou usar a sua de mim. Vou usar. Para as pessoas irem lá, reconhecerem ele, abraçar o Júlio. O Júlio do Amor é que isso já afaga o todo. Mas na forma prática, a nutrição. Todas as cores, as cores dos alimentos, significam vitaminas e sais minerais e micro e macronutrientes diferentes. Então, é muito importante que a gente veja um prato com quatro a cinco cores. Na sua própria salada, não pode ser tudo verde ou tudo vermelho. O vermelho do tomate, que tem o licopeno, que aí tem uma influência muito grande para o homem para evitar o CA de próstata. Quanto mais cozido esse tomate, melhor. O ovo que a gente falou que tem naquele prato, o quão difícil é servir um ovinho, que vem lá do galinheiro e a pessoa ainda coloca com aquela forma de lítio. E é bom, né? Um ovo silituário. Quem gosta, está aí na referência do alimento completo. Claro que aí a gente pode falar de outras coisas, outros alimentos mais importantes, que hoje a gente tem bem classificado, e os antioxidantes. Mas as cores, acho que é importante dizer. Os verdes bem escuros têm fonte de ferro, fonte de cálcio. Lembrar alguns truques da nutrição, que a gente comentava. Muitas vezes você coloca um alimento rico em cálcio, como um leite, junto a um alimento que contém muito ferro. E esse cálcio não deixa você absorver o ferro. Então, espinafre dá para a criança com molho branco? Não. Dá com ovinho, né? Gente, a minha mãe fazia pão com espinafre, molho branco a minha vida inteira eu comi isso. Mas ela dava outras fontes da carne vermelha, mesmo que a pessoa, por exemplo, tem criança pequena, começa a comer essa fonte de ferro, em seguida da mamal, em seguida da iogurte, em seguida da um sorvete de leite, você diminui a absorção do ferro. Então, tem vários truques, que quando você vê, assim, um cardápio, um exemplo de cardápio, um projeto alimentar, você acha que não tem razão nenhuma por trás. Tem várias razões por trás de você estar combinando as cores. As cores, eu acho que é uma dica super importante. E deixa o prato super bonito para fotografar também, para quem gosta de um Instagram bonito, com uma foto ali, um pratinho colorido, né? Isso eu acho ótimo, né? É. O pessoal está sempre fotografando. Mas não vale só fotografar, tem que ir lá e comer também. Tem que ir lá e comer também, com certeza. Me diz uma coisa, aquela história de que o arroz e o feijão se complementam. Complementam. Eles têm aminoácidos, onde um tem uma carença. Existem dez aminoácidos essenciais que você necessita para o seu corpo. Um desses aminoácidos, o feijão é bem carente, e o arroz é abundante, então se complementa e da mesma forma, vice-versa o outro. Então, um tem carência, um tem abundância, o outro que tem carência, o outro tem abundância, então ele fecha como as tabunhas de um barril. Ficam todas as tabunhas suficientemente fechadas nessa cadeia. Eu vou chegar em casa hoje, vou dizer para o meu marido, meu amor, nós somos feitos como feijão e arroz. Porque, na verdade, nossos aminoácidos se complementam. Achei bonito isso. Eu não sou muito do arroz, acho que a gente ficou, eu fiquei com essa coisa do carboidrato, corta o carboidrato, corta o carboidrato, e eu cortei o carboidrato, o arroz eu não uso. Mas tanto voltou, parece, o arroz voltou também a ser aceito, eu acho assim, por quem é leigo, como eu. Claro, claro. Então, vou começar a botar. Tem ondas vibes radicais e depois a gente volta para a harmonia, né? É por isso que não tem alimento ruim. Enquanto o brasileiro tinha arroz e feijão no prato, ele não tinha desnutrição. E a desnutrição está mais nessa base, pessoal, sei lá, comprar bolacha recheada, certos macarrões instantâneos, coisas que são realmente mais baratas. Até o Júlio fez uma comparação bem interessante. O quão é, às vezes, mais caro um pé de alface com pacotinho de bolacha recheada, ou o quilo da banana em relação ao quilo... Na verdade, se alimentar bem hoje em dia é mais caro, né? É difícil. É difícil. Acho que dá mais trabalho. As pessoas não têm tempo, a gente vive num... Ou não se acordam para algumas coisas. Por exemplo, ovo, você pode cozinhar e pode ficar dias fora da geladeira. Os alemães pintavam os ovos de Páscoa cozidos. Então, o pessoal bota na geladeira, fica com medo do ovo cozido. É um, né, Júlio? Sim, é verdade. Fica aquele ovo, pode botar nos corredores... Ai, gente, vocês desculpem a minha ignorância, eu não sabia disso. Tu pode cozinhar o ovo e deixar ele fora da geladeira? Sim, dá para deixar fora. Dias e dias e dias. Nossa, como eu sou boa de cozinhar. Eu não sabia disso, olha só que coisa. Claro, não está rachada a cara. É uma ótima... Para a merenda escolar, então, o ovo cozido. Ovinho com salzinho, a gente era da época que... A gente, eu aqui, né, porque todo mundo... É o comer, muito ovinho cozido, molinho, batia, quebrava. Então, as ervinhas que se usavam mais, né, as gorduras, até gordura de porco que se usavam, enfim. Esse ovinho como lanche, por exemplo, é uma coisa maravilhosa. Toda criança vai estar bem nutrida, né? A partir do momento que colocar um produtinho que chama quinoa, que a gente pode comprar no mercado público, nos olhos da nutrição, é um leite materno e leite materno é o número um, que seria hoje, eles contrabandiam, né, o colostro, que é o leite da mãe, para pessoas moribundas. Tem o mercado negro que tira, que rouba, né, ou busca, esse leite, esse colostro das primeiras 24 horas para salvar pessoas. Não, tudo bem, para salvar pessoas, ok. É, não, mas no sentido também de, né, ser importante. E a quinoa, ela é um leite materno. Tanto que os veganos, vegetarianos, a gente faz muito leite de quinoa, né? Deixa de molho, espreme, liquidifica, espreme. Leite você faz de castanha. Ficou vergonha de falar do lado do Júlio isso, mas a gente faz de qualquer coisa que deixa de molho duas horas. É verdade, mas é bom. Liquidifica, espreme no leite, você tira o leite. Não, mas a gente está falando de, realmente, uma alimentação até funcional aí. Para quem não tem essa paciência de fazer o leite de quinoa, no caso... Mas não precisa ser leite não. Como é que a gente pode usar a quinoa? Isso, ela cozinha que nem arroz. Você pode colocar num arroz branco, a gente costuma dizer... Risoto, né? É, também. Tipo um risoto. Um risoto. Mas você pode cozinhar junto. Ele cozinha, como a gente cozinha o arroz, né, Ali? É o grão, o dedo acima de água, é isso, né, Júlio? É igual. Eu estava aqui, eu vou fazer isso aí, mas eu quero uma receita do Júlio, que é chefe, para ficar bem bom. Prepara, como prepara o arroz. É, junto com o arrozinho branco. Atira o leite de quinoa. Bota ali uma colher de sopa de quinoa, o teu resto de arroz. Se for um arroz integral, ótimo. Se é um branco, pode fazer isso com quinoa, ou no integral também. É super prático, mas é o hábito. Eu acho que é assim, ó, a gente fala muito no poder aquisitivo, no custo disso tudo. Ovo, gente, é uma coisa extremamente barata. A arroz integral, você compra em outros lugares, assim, que tem mais varejo, como que diz, no mercado e tal, é muito barato. Então, e é um alimento completo, vamos pensar assim, não é um alimento completo, é melhor, os integrais são alimentos mais completos. São carboidratos complexos, né? Então, são muito bem-vindos. Arroz e feijão tem que ter no prato brasileiro todo dia. Você tem que aproveitar, que é uma comida típica nossa, para botar no prato e ficar super alimentado. Com ovo, uma couve, eu posso fazer. Agora, o ovo, eu tenho visto muito essa coisa do ovo colonial, o ovo da galinha feliz, o ovo orgânico, faz diferença? Faz, os bichos são muito estressados, né? Você imagina um galinha onde as pessoas não apagam a luz, para a galinha ficar compulsiva e histérica se alimentando. Ela fica tão desesperada, ela está ali contida com a luz extremamente ligada nelas, comendo daquela forma. É um ovo que tem uma outra energia, do que aquela galinha que está ciscando, que a gente pode sentir, né? Mas, de igual forma, o colonial e o orgânico, eu coloco praticamente no mesmo meio. Tá. Não tem muita diferença. Dê preferência a esse. Sim. Se puder ter uma galinha ainda em casa... Galinha ainda. É, eu tenho uma amiga minha que é chefe também, uma vez ela me falou que os ovos dela eram da casa, ela tinha as galinhas felizes. Ela é uma fofa, assim, as minhas galinhas, Sil, beijo Sil, todas assim, as minhas galinhas felizes. E eu achei aquilo incrível. Fiquei super intrigada. Porque, realmente, uma galinha feliz, que coisa boa, né? Claro, claro. Hoje a gente vê toda essa sinapse, essa química que hoje é tão confirmada no nosso corpo. Imagina, né? O alimento chega na língua, manda um neurosinapse, uma neurosinapse, um sinal lá para o teu cérebro. Chega no estômago, manda um sinal no intestino. Então, se a pessoa come rápido, nem passa sinal nenhum. Uhum. Né? E se ela come com essa energia, transmutando isso, eu acho que essa é a intenção da mídia boa da nutrição, do comer feliz, do comer do bem. E eu acho, olha como as coisas aqui, se elas vão fazendo sentido. Essa energia também que vocês provavelmente têm num evento desse, deve ser incrível. Sim. Porque essas pessoas que estão lá, elas devem ficar tão gratas e tão felizes com esse prato de comida e vocês, por consequência, estão fazendo um bem, assim, como é que é? Juliana. Oi. Me conta, tu tá acompanhando teu pai, tu vai em todos os eventos, qual é a tua participação? Eu participo de todas as ações, semanalmente. Todas? Todas, até das duas de domingo, porque a gente tem que montar tudo antes do Menino Deus, para depois ir para o Birici. E é isso, eu participo de todas. E faz quanto tempo isso? Faz quase um ano, agora em setembro vai fazer um ano. É que eu comecei, o motivo de eu ter começado a participar não é o mesmo de eu ter ficado. Eu comecei aí porque eu estava sem aula e eu gosto muito de ficar com os meus pais e eles faziam isso já há dois anos. Eu pensei, ah, tenho que ajudar também, né? Tenho que ver o que eles fazem todo final de semana. E na época a gente só tinha as ações de sábado e domingo. Mas quando eu comecei aí, eu não pude ignorar que existia essa realidade na rua, que antes, para mim, mesmo com o contato em casa, né? Porque eles estavam sempre falando sobre, eu nunca tinha visto, assim. Eu tinha ido algumas vezes, mas não para ver o que era. Era só para ir, passar, dar oi para a mãe, para o pai e ir embora. Eu acabei ficando porque tu começa a perceber umas coisas que antes para ti não faziam sentido nenhum, assim. Tipo, ah, e... Que orgulho, hein, paizão? Demais. Que orgulho. Demais, é o melhor, me dá vontade de chorar. Não, é que tu tá falando e o teu olho, assim, eu vejo que teu olho tá brilhando. Eu acho que a maior herança que a gente pode deixar para um filho é ter essa consciência, sabe? Tipo, a gente sabe que dinheiro é importante. Eu já trabalhei em restaurante onde eu servia pratos de dois mil reais. E hoje... Isso existe? Isso existe. Nossa! É, é verdade. E hoje eu trabalho, né, sem... Porque não tem dinheiro para... Na verdade, não é um trabalho, né? Acho que a gente vive isso e tu entregar um prato para quem não tem como pagar isso e ver a gratidão no olhar dessas pessoas, paga... Cartão não paga. Teria que ter 300 pratos de dois mil reais para pagar a felicidade que a gente tem. E quando eu vejo a minha filha falando isso do meu lado, para mim, eu tenho certeza que eu estou seguindo o caminho certo na minha vida. Não, é incrível, assim, a gente fica orgulhoso de ver... Quantos anos você tem, Juliana? Tenho 17. 17 anos. Tá envolvida tantos dias da semana, às vezes abrindo mão dos prazeres de um adolescente no final de semana para estar fazendo um trabalho voluntário. Realmente, sim, meus parabéns. Eu também fico orgulhosa, né, a gente tem que exaltar. Tu consegue levar amigos teus também? Consigo, principalmente nas ações comemorativas, como o aniversário do ponto e tal. E todo mundo gosta muito, eu gosto de ser nova e poder trazer isso para o pessoal jovem também, porque, assim como eu não sabia que tu tinha como ajudar de uma forma tão direta, os meus amigos também não sabem. E mesmo que eles não vão, não estão lá fisicamente, eles vêm pela internet, que eu compartilho, que o meu pai posta. E todo mundo acha que é muito legal. E se hoje em dia não vai, eu tenho certeza que daqui a alguns anos eles vão poder. Porque para mim é mais fácil, né, eu vou com os meus pais. Sinto. É, eu tenho todo o apoio, o familiar. É, agora, no adolescente de 17 anos, chegar para o pai e falar, tô indo para o viaduto. Eu entendo que é mais difícil, né, assim, às 8 da manhã eu falar, tô saindo para ir para o viaduto. Mas eu sei que um dia vai acontecer e vai ter muita gente, porque é uma admiração até do meu pai. E, assim, todo mundo fala, eu gostaria muito de conhecer ele, porque eu gostaria de entender o que faz uma pessoa se desprender, assim, do trabalho. E ajudar os outros, é a forma mais legal que tem. Então, é o seguinte, ó, pessoal, mandem aí para o nosso hashtag, RDC Virou Moda, ou para o nosso WhatsApp, perguntas para o Júlio. E a gente volta daqui a pouquinho, responde todas. Já estamos de volta e agora vamos dar uma olhadinha no Drops de Moda de hoje? O assunto é estampa de estrelas. Não por acaso eu vim hoje com o vestido preto, ó, com as estrelinhas, para mostrar para vocês que é uma estampa super moderna e super bonita de usar no dia a dia. Vamos dar uma olhada. Olha, e aí tem uma jaqueta lindíssima, essa de estrelas bem graúdas, que já nos dão aquele arzinho de história em quadrinhos, né? Eu adoro. Parece até uma coisa meio Mulher Maravilha, mas no caso é branco e preto, fica um pouquinho mais sério. Pode passar. Ficou ali, está essa imagem linda, porque a gente gostou tanto dessa estampa de estrelas, essa jaqueta, aliás, se eu visse na minha frente eu pegava para mim. Aí já bem mais miudinha, com uma pegada bem romântica também, vejam que as estampas já não são mais tão fáceis de reconhecer, a gola mais altinha tem uns babadinhos ali nas mangas. Então dá para usar a estampa de estrela mesmo com um estilo mais romântico, mais ladylike. Aqui uma estampa de estrelas bem clássica, né? Parece até um céu noturno. O fundo preto com muitas, muitas estrelas em tamanhinhos diferentes, parecendo que é uma constelação. Fica lindo, lindo. Dá para usar de dia, dá para usar de noite. Já essa imagem é uma estampa de estrelas mais modernosa. Então tem estrelas metalizadas em rosa, azul, prata, num fundo preto, destaca bastante. O vestidinho ela botou ali aí num moletom na cintura, está super descolada. E por fim, um look mais noturno, ela está com um vestido metalizado, dourado. E um kimono de estrela, num azul noturno também, fica super elegante. E essas estrelas não são tão óbvias, são mais cintilantes, fica muito bonito. E o tênis? O tênis branco, ele é uma ótima opção para ter uma estrelinha ali, para quem gosta de estrelas. Fica uma coisa um pouquinho lúdica, mas também lembra, dá essa ideia de mulher maravilha, de super-herói, de constelações. Então está aí um detalhe que pode fazer toda a diferença no seu tênis. Gostaram, gente? Olha aqui, ó. Eu quero que vocês se inspirem com os drops de moda, com as referências que a gente põe aí, experimentem, ousem. E mandem para nós fotos quando usarem um look inspirado num drops de moda. Mandem aí para o nosso WhatsApp, que a gente vai adorar mostrar o teu look aqui e dizer porque tu te inspirou nele. Tá bom? Eu estou esperando. Gente, vamos voltar aqui com o nosso papo. Eu tenho perguntas. Luísa Fontanella manda para a Lenice, adorei o assunto do programa de hoje, queria dicas de lanches saudáveis para o inverno. Então, as frutas, muitas pessoas sentem a fruta com uma rejeição no inverno, a fruta é gelada. É geladinha. É geladinha. Quem não tem pudor para usar micro-ondas, a gente recomenda dividir, por exemplo, uma banana, uma maçã, ou um abacaxi, ou uma pera, com um pouquinho de canela, um minuto no micro-ondas. Ou numa panelinha também você pode fazer o mesmo processo. A banana você pode cortar com a turra, que é aquela banana maior, ao meio, como se fossem duas canoinhas, com uma canela extremamente saudável. Melzinho extremamente bem-vindo. A chocolatado, não? A chocolatado amargo? Sim. Vai começando, a pessoa vai já desvirtuando a banana. A canela é um ótimo antioxidante, mas aí você pode jogar. Imagina o gourmet aqui do lado, né? Se coçando para dar uma dica. Bolinhos também que não precisam de gordura, a gente tem as coquinhas com aveia, com os estufadinhos também de frigideira, o falso pão de queijo, que muitas vezes é um... O que é falso pão de queijo? É um estufadinho que você faz, você pode usar um que eu gosto muito, é uma banana esmagadinha com um pouquinho de leite e um pouquinho de aveia e canelinha. E botar na frigideirinha e deixar ele ficar estufadinho, deixar uma bolotinha, não é um pão de queijo, mas vira um estufadinho quentinho, bem gostoso. É literalmente um estufadinho, aquela coisa assim fofinha, a gente não sabe muito bem o que que é, mas... Pode até colocar um pouquinho de açúcar, pode colocar o melzinho, depois por cima, tudo dentro do teu balanceamento, do teu objetivo. Se é para emagrecer, se é para manter peso, se é para comer uma coisa quentinha, ora, até uma gemadinha. Dá para, a gente falou tanto do ovo, pode usar um açúcar, um demeraro, pode usar um mascavo, um pouquinho de vinho, esquenta o pezinho, mas tudo de uma forma comedida, bem balanceada e não abusiva, porque a gente come tanta coisa ruim, se a gente fez um paralelo assim, bolacha achada, coisa industrializada, tem coisas orgânicas, coisas... E isso que tu foi falando e foi me dando vontade de fazer, em primeiro lugar, o mingau também, de aveia, aquelas coisas bem de criança, gemada, mingau... Que pediatra prescreve, que é uma coisa saudável. Que são saudáveis, na verdade, muitas comidas de antigamente, elas são... O pediatra foi o primeiro nutricionista, né, que disse que você tem que comer de três em três horas, aqui a mamada, aqui o suco, aqui a cenoura, aqui não é. E esse remember que a gente tem que ter, assim, esse que a gente tem que voltar agora nativo. As coisas antigas tinham muitos motivos para existirem dessa forma, né. Frutas quentes é uma dica, bolinhos quentinhos são outras dicas, outras coisas a gente pode comer frio, que é preconceito. A gente disse que no inverno, no verão, por exemplo, Ali, tu não come churrasco quente, carioca não come feijoada naquele calor? Ah, sim, como, bem faceira da vida. Não vejo feijoada gelada para o carioca na beira da praia. É que eles equilibram com a caipirinha gelada. Pior, eu ia dizer, ninguém toma uma aguinha na temperatura ambiente, é gelado, não. Então, muita coisa a gente tem que quebrar um pouco esses tabus, esses paradigmas, né. Então, é isso aí, as frutas quentes e as frutas cítricas. Agora, eu achei muito interessante, a gente estava falando antes de entrar no ar, e eu sempre comento que o meu filho está naquela fase chata de comer, ele comia maravilhosamente bem e agora entrou na fase chata. E, inclusive, eu acho muito interessante esse tipo de projeto, porque eu falo para ele, digo, Thomas, tanta criança sem ter o que comer e tu aqui reclamando, sabe, não querendo, porque dá uma raiva, né. A gente se sente até mal como pais de pensar assim, como é que meu filho não está valorizando. E aí, a Lenice falou, que eu achei muito interessante, de não falar sobre comida na hora do almoço. O drama, né, que é o drama com trauma, é o drama. Fala um pouquinho sobre isso, então. Então, muitos pais querem que o filho coma bem, sentam os dois na casa, onde às vezes o filho nunca almoça junto com os pais, ou vai fazer aquela janta, e aí começa aquele discurso, aquela pressão, né. Não tem que comer isso, isso é porcaria, isso é... Acabar com essa coisa, gente. A criança, às vezes, é metralhada na mesa. O ideal, a gente tem manual para os pais, né. Tentar silenciar, deixar agradável. Precisa do manual? Servir, precisa do manual. Não, vamos pegar esse manual. Porque muita gente, olha, ele vem na nutricionista, volta no outro dia na mesa e o pai começa a sacrificar a criança, o pai e a mãe. Se a criança está um pouco gordinha, ou está vendo uma tendência, ou tem uma estria, começa aquele bombardeio. Pressão, leva a compulsão, leva a ansiedade. Então, o que a gente tem? Acalmar os pais e ofertar para a criança. E começar a curtir. Esse aqui é o tomatinho cereja, vamos ver o coraçãozinho, depende da idade, né. Mas a gente vai colorido, a gente escolhe uma corzinha aí para botar nesse prato. Aos pouquinhos. Ou não comeu nada, vamos botar uma chia aqui dentro, vamos botar então outra semente, mas dá consciência. Na verdade, são duas coisas que servem para toda a educação. É a conversa, a explicação do que é saudável e depois o exemplo de também estar comendo aquilo na mesa e oferecendo, né. Exatamente. E não tirar, assim, eu tive um caso, por exemplo, de gêmeos bivitelinos, não é que eu tire gêmeos, essa minha paciente tinha gêmeos, um era extremamente magro, outro extremamente gordinho. Um ela tinha que pedir como, pelo amor de Deus, filho. E o outro dizia, filho, vamos sair da mesa? E o gordinho dizia assim, posso comer o prato do mano? Não, não pode. Mas essa mãe quase ficou enlouquecida. Então, assim, ó, tudo vai dando jeito. Se a gente, como é que eu vou dizer, até pode brincar com a criança. Tu pode fazer palavra cruzada, tu pode fazer um joguinho. Às vezes tem aqueles restaurantes que tinham a toalha de papel, ficava brincando, ficava comentando coisas agradáveis. Ansiedade vai fazer qualquer ser comer a mais. Vai desequilibrar. Tudo que desequilibra, você perde a qualidade de vida. Então, se eu falasse assim de reeducação, primeiro se reeduca os pais, até o animal doméstico. Porque a gente vê muitos animaizinhos também com uma sobrecarga, né? De alimentos incorretos. Mas procurar evitar de falar na mesa, de combinar em outros momentos que você tem que falar e abordar esse assunto, mas não na mesa. Na frente do alimento, onde a pessoa vai chorar, vai sofrer. Não é o momento. Tem que estar manual para os pais. Na verdade, então, é bem recomendável que o pai e a mãe estejam juntos, talvez, numa consulta até. Exato. Muitas vezes, acima de 10 anos, a gente pode consultar com o pai e a mãe e pedir para eles se retirarem e seguir com a criança. Abaixo de 10 anos, a gente avalia. E muitas vezes, se avalia a criança e dispensa a criança. Porque, no momento, você imagina a mídia negativa. Se eu digo assim, é proibido você comer sorvete, essa criança vai ficar gritando. Ela não gosta de sorvete. Ela vai ficar gritando de sorvete no meu consultório inteiro porque ela quer sorvete. Aí eu estou falando que morango é bom, que outra coisa é bom. Ela não vai ouvir o bom. Só ouvi o ruim. Então, muitas vezes, a gente que está trabalhando as substituições, olha, nesse momento vamos dar um sorbet, vamos fazer um gelado assim, vamos bater com o iogurte, fazer um sorvete bem legal, que ele não vai sentir. Isso ele não vai ouvir, vai ficar impertinente. Então, a gente consulta, avalia, manda para casa e depois trata com o pai, com a mãe, que às vezes são separados, com a babá, com a avó, com a empregada, com a dinda. Tem que envolver todo mundo no processo. É um sistema. E aquela criança não tem cartão de crédito para comprar as coisas. E as cantinas ajudam hoje nas escolas e tudo mais. Parar com a proibição, conversar e tentar entender, é um ser que tem um universo gigante, tem várias compensações com alimentação. O Júlio aqui falou desse depoimento bonito, assim, do carinho que é passado para essas pessoas individualmente, os rostos como ele... Então, a nutrição é um link que vem, acho que, de outras ancestralidades e acontece muito da gente perceber no consultório. Imigrantes que passaram fome, que veio dos avós, ou dos judeus, alguma coisa que veio, que teve aquele ressentimento. O medo, crianças vietnamitas que foram adotadas por americanos, eles não dormiam à noite, só dormiam com um pedacinho de pão na mão. Quando dava um pedacinho de pão, eles dormiam. Então, que a gente não faça mídias negativas conosco mesmo, que a gente consiga equilibrar a coisa e mudar a nossa relação do comer, ter consciência. Está uma Juliana aqui com 17 anos, com uma consciência expandida, assim, com esse legado que vem do pai e da mãe. Eles são a evolução da raça. Quando a gente fala até de intolerância alimentar à lactose, à glúten, nós falamos que é a evolução da raça. Porque, evolutivamente, a raça não precisa mais tomar leite. Ah, e aí o que a gente faz? Come chia, come gergelim, come quinoa. Ainda mais o nosso leite, que, na verdade, é um leite industrializado, né? E, além disso, tem outras coisas. E não se ferve mais aquele bule que nem a avó fazia, né? Ferbia, que derramava. Acho que o grande barato é tornar leve, né? Acho que tudo é permitido desde que seja leve. Aliás, tudo, né, Júlio? Tudo tem que ser um pouco mais leve. Não só a questão da alimentação. Acho que o mundo está precisando ficar um pouco mais leve. Gente feliz não incomoda. Eu acho que a cobrança abusiva por beleza, como vocês falaram antes, e tudo mais, a gente tem coisas muito mais urgentes para se preocupar do que isso. E dentro dos próprios profissionais, né, Júlia? Existe um fenômeno que uma argentina denominou ortorexia, que é a boa nutrição de forma exagerada. Sim. Onde você está ali, espinafre. É excesso, tudo isso aí. Ah, ou isso eu não vou comer, porque daí a pessoa vai para socializar numa janta e diz, ai, isso eu não vou comer, deixa de ladinho, fica nervosa, começa a enlouquecer os amigos. Isso chama ortorexia, como bulimia, anorexia, ela determinou, definiu esse transtorno alimentar. Então é pesado, por isso que a minha clínica chama clínica leve. Fiz propaganda leve, porque é para mudar essa conexão, a pessoa se reconectar, porque ela se escuta, ela vai tendo a sua necessidade suprida. Desde a sua imagem corporal, das coisas, da vida dela, né, que é dela, é o universo. Vai alinhando, vai alinhando. E tudo tem dica, tudo tem substituição, tudo que é frito pode ser assado, tudo que é polido demais pode ser integral, pode ser bem feitinho, tem tempero, tem gostinho. Aroma. Eu fiz um tempo atrás um curso de gourmet light, só homens vinham, as mulheres inclusive mandavam os maridos. Tinha para as secretárias do lar, que aí as socialites queriam participar, e aí eu tive que fazer o gourmet light, e para dizer que a comida não é cinza, branca. Não é horrível a comida light, a comida light é muito saborosa. Você usa aquela gama toda de temperos, de... Enfim, como a gente pode fazer coisa boa, né, Júlio? Tem muita coisa boa para fazer. Fala o chefe, que lida com isso aí e consegue melhorar um prato, assim, tornar ele realmente uma refeição. A gente procura servir sempre um menu completo, assim, cuidando também, né, que seja bem dividido em carboidratos, em proteínas. Como é que vocês fazem essas escolhas? Se tu vai fazendo, deve ser bem complexo também tu pegar e organizar a semana inteira, conforme as arrecadações, tu que faz as contas, como é que é? Nós temos um menu estabelecido, assim, já sazonal e semanal. Então, a gente trabalha sabendo com o que a gente tem, sempre cuidando para que não sobre, mas também com a maior preocupação de que não falte, porque quando sobra... O projeto hoje, além das ações, nós assistimos mais cinco instituições. Hoje a gente, agora a gente estava até organizando hoje uma ida a duas aldeias indígenas que nós ajudamos, que ficam no Cantagalo, assim. Então, numa localidade daqui de Porto Alegre. A gente procura ter um menu completo de um buffet executivo. A gente serve sobremesa, a gente tem uma preocupação porque hoje ainda a gente serve sucos que não são naturais, mas isso muito em breve a gente pretende acabar, porque a gente está começando a plantar nossa horta. Então, a gente está começando a... Cara, tem tanta coisa para crescer ainda dentro do projeto, assim. A gente sabe que o impacto de lixo que nós causamos hoje é muito grande, por conta das marmitas que são descartáveis, das luvas que nós usamos, das tocas que nós usamos. Então, a gente está procurando parcerias com, quem sabe, um dia servir em uma marmita que já seja comestível. Pois, eu ia te perguntar isso. Esses parceiros também podem servir para outras coisas que não são comida nem dinheiro. A gente quer, tipo, se tu trabalha, se tu é um designer, se tu trabalha em alguma fábrica que possa desenvolver esse produto ou se tem, cara, assim, um projeto aberto para todos os tipos de ajuda possível. A gente tem uma parceria bem bacana com a ESPM, que tem uma empresa júnior da ESPM, que é a Nuve ESPM, que desenvolve alguns trabalhos em parceria conosco. E eles estão correndo atrás para também conseguir isso. O pessoal da geração Dux, da Ritter, também está fazendo um trabalho. O que a gente quer? A gente quer, daqui a pelo menos dois anos. Hoje o Cozinheiros do Bem tem três anos, é uma criança. A gente sabe que daqui a dez anos a gente vai estar correndo, espalhado pelo mundo. É nisso que a gente acredita. Então, a gente busca todos os tipos de parceria para que cada vez mais a gente possa, não só mostrar que a gente tem um compromisso de filantropia, que significa, né, que vem do grego, que significa a má humanidade, mas que a gente busca um equilíbrio total na natureza, de não usar canudos, de não usar plástico em excesso, de... Enfim, a gente tem crianças que chegam lá e comem oito vezes. E vocês conseguem dar conta disso? A gente consegue. Então, não tem restrição, não é um prato só? Não, não, não. É quantas vezes precisar. Quantas vezes eu sou preciso. Assim, tem tanta coisa boa que acontece que a gente estava falando ali antes sobre os prêmios e sobre as parcerias e tudo mais. Mas a gente só consegue atingir esses prêmios, né, como a Google e a Pirelli elegeram que eu fui em 2016 um dos 15 brasileiros que mudou o país para melhor. Não é o Júlio. São 300 voluntários. Então, a gente precisa de cada voluntário para fazer essa diferença no mundo. Eu sou a pessoa que menos faço hoje no projeto. Confesso para vocês, assim, não faço quase nada, porque o meu trabalho hoje é coordenar, organizar. Mas, assim, a gente tem pessoas anônimas que trabalham no projeto que fazem muito e muito e trabalham de uma forma incansável, assim, para que isso aconteça. E, cara, a gente precisa ter esse equilíbrio mais do que ficar cobrando alimentação. O poder público ajuda de alguma forma? De nenhuma forma. E isso, vocês já chegaram a solicitar ou nem pediram porque sabem que não adianta, que é uma burocracia, enfim? A gente, assim, o Cozinheiros do Bem não tem ligação política nem religiosa. A gente prefere não reclamar e mostrar como se faz. E ir lá e fazer. E mostrar como se faz. Nós já tentamos contato no início com o antigo prefeito, mas mudou e sempre é um papo de acho bonito o teu trabalho, acho bacana o teu trabalho. Mas na hora do vamos ver. E é um abraço. E porque a gente sabe que na hora de pedir voto eles aparecem. Então, assim, que sigam fazendo, que criem essa consciência, que tomem vergonha na cara e que se humanizem um pouco, sabe? Porque uma hora vai bater na porta deles. E a gente precisa fazer. Fazer. Se a população fizer, a gente não vai ficar esperando que um político sujo faça por nós. Eu acho que esse é o grande futuro, assim, as coisas estão tão deturpadas que se a gente conseguir, cada um de nós, fazer o nosso pela comunidade, porque tu não vai conseguir de uma hora para o outro mudar o mundo. Mas tu já está mudando o teu mundo, que é o mais incrível. Se cada um fizer a sua parte. Claro. Mas fica o convite do governador, do prefeito. Eu quero que vocês deixem os contatos para quem quiser. Eles vão um dia embaixo do viaduto conhecer a população, sentir de perto, abraçar uma pessoa de verdade, entender o que acontece. Porque, cara, de quatro em quatro anos fica feio para vocês. É verdade. É isso aí. Mas também é legal de conhecer o projeto para ver toda essa carência, de que forma pode ser ajudada, enfim, do jeito que for. Nós estamos abertos para conversa. Faça teus contatos aí, por favor. Sim, a gente tem as nossas redes, é o nosso WhatsApp, é 519-98-53-2190 ou esse que está na tela, 984-48-0325. Cara, entra em contato, vem bater um papo. A gente não está aqui para fazer críticas, a gente está aqui é para somar. Se quiser ajudar, se quiser colaborar, vai ser muito bem-vindo e a gente torce para que o mundo melhore, não que a gente viva numa guerra. Muito bem. Lenice Fajardo, seus contatos, por favor. Clínica Leve, então, no 3332-2402 e 984-19-7380. Muito bem, gente. É um prazer tê-los aqui, uma honra. Essa história realmente mexeu com o meu coração, eu vou fazer tudo que for possível para ajudar. Espero que vocês também se juntem nesse projeto. E amanhã a gente vai estar aqui de novo falando de beleza e bem-estar. Então, te liga aí e não perde o mesmo horário, tá bem? Beijo, gente. Obrigada. RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui. RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui.